O PND Notícias de hoje começa atualizando a situação da chuva pelo Estado. O governador Carlos Moisés decretou situação de emergência. Até o momento, mais de mil pessoas estão desalojadas. O abastecimento de água e luz, serviços essenciais, foi comprometido em algumas cidades. O Paulo Metlin tem as informações pra gente, as últimas informações sobre esse assunto, sobre a chuva aqui pelo Estado, né Paulo? Uma boa noite pra você. Oi, Ujane, boa noite pra você, boa noite a todos. Esse decreto de situação de emergência publicado hoje pelo governo de Santa Catarina é uma medida pra facilitar algumas ações, como atendimento e assistência social às pessoas que vão precisar nesse momento e também para reconstruir, construir novamente as cidades mais atingidas. E há um balanço, como você disse, dos municípios que foram mais atingidos, aqui em nosso Estado. Olha só, 17 cidades catarinenses já decretaram situação de emergência. Nos municípios foram registradas ocorrências, como alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. Ao todo, mais de mil pessoas estão desalojadas e 195 desabrigadas. Hoje, essa quinta-feira, a chuva deu uma trégua, pelo menos aqui na Grande Florianópolis. Nós estamos ao vivo na cidade de Palhoça. Não chove aqui desde o início da tarde.